Salve, salve baseado pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, me perdoem por essa voz fanha, é que eu estou gripado, estou com suspeita aí que pode ser algo pior do que uma gripe, mas eu prefiro nem falar do que eu tô achando que é pra não atrair. Então é gripe, é gripe, é gripe, vamos torcer pra ser só uma gripe. E manos, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo abrindo caixas de skins CSGO, como vocês gostam tanto, no csgo.net. E lembrando, se você quiser entrar no csgo.net, o link tá aí na descrição e eu tenho um presente pra vocês. Depois que você entrar aqui no csgo.net, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom CARECA, C-A-R-E-C-A, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Eu acabei de depositar 300 dólares aqui no csgo.net e eu posso provar pra vocês que eu realmente depositei esse valor. Como vocês podem ver, há 12 minutos atrás entrou um depósito de 2.164 coins, que dá mais ou menos 3.000 coins utilizando o cupom CARECA. Vamos lá, cupom CARECA, 300 dólares, mais ou menos 3.000 coins. Sem o cupom CARECA dá mais ou menos 2.158 coins, esses 300 dólares. Porém, com o cupom CARECA dá mais ou menos 3.021 coins. E eu tenho aqui no meu saldo a bagatela de 3.029 coins, que convertendo para dólares dá 421 dólares. Aí você fala, pô saulão, você depositou 300 dólares, como você tem 420? É por causa do cupom CARECA, né irmão, que me deu 40% de bônus. 300, mais 40%, 420. Acertou. Então sempre que você for depositar no csgo.net, utilize o cupom do salão, no caso o mais recente é o cupom CARECA. E outra dúvida que você pode ter também é porque o seu csgo.net está em coins e o meu está em dólar. E a resposta é muito simples, eu utilizo a minha própria extensão aqui no site, que é a extensão Profit Helper by Salo. Ela converte a moeda do site para dólar ou euro, como você preferir. Então se você quiser usar a extensão do salão, o link está aí na descrição. Guys, eu vou começar tentando pegar uma skin para vocês. Eu vou tentar pegar essa Shadow Daggers Lory para vocês. Daqui a pouco, se der certo isso daqui, eu explico para vocês como vai fazer para participar. Vamos lá, 40 dólares, 20% de chance, 133 dólares. Fé em Deus. Tá lá. Tá lá. Tá lá. É isso, eu estou falando, irmão. Ganhamos aqui, fizemos 40 dólares, vira 133 dólares. E para ganhar essa faca, vou mostrar para vocês. Já vou pegar essa faquinha para mim. Uma nova notificação de troca. Tá aqui, ela veio bem desgastada. Vamos aceitar essa faquinha. Vamos ver quanto ela vale. Ela vale 700 reais. 700 reais, bastante dinheiro, né? Vamos ver essa faca lá dentro do jogo. Um novo item no inventário. Tá aqui, mano. Caralho. Que faca absurda, velho. Sério mesmo. Que faca absurda. E eu vou fazer algo bem simples agora. Se liga, o que eu fiz para sortear essa faquinha para vocês. Faquinha muito top, né? Eu acabei de postar aqui no meu Instagram, perguntando, quem quer essa faca? Vou dar ela para alguém que reagir ou responder a esse stories. Então, para você participar do sorteio dessa faca, é só você chegar nesse meu stories, reagir a ele e responder. E é claro, você tem que me seguir no Instagram. Caso o vencedor não me siga no Instagram, eu vou sortear outra pessoa. Então, é muito fácil. É só ir lá no Instagram. O meu Instagram é arroba saulo, arroba S-A-U-L-L-O. Caso você queira, o link é instagram.com barra saulo, S-A-U-L-L-O, com dois L's, hein? Aí você chega nesse stories e participa. Lembrando que esse stories tem uma duração de 24 horas. Eu estou gravando esse vídeo dia 2 de fevereiro, às 22h50. Então, você tem que vir no meu perfil até o dia 3 de fevereiro, antes das 22h50, para participar. Eu tenho certeza que a grande maioria pausou o vídeo e foi lá no Instagram para participar desse sorteiozinho, né? É claro. E uma coisa interessante é que a gente depositou 300 dólares, correto? A gente já pegou 140, 130, vai, 130. Então, agora a gente só precisa pegar mais 170 dólares, que a gente já sai elas por elas. O nosso desafio não está tão difícil hoje. Vamos lá. Aprimoramento. Vou tentar pegar... Mano, papo 10. Eu gostei muito dessa shadow lore, mano. Será que tem outra para mim? Tem. Mano, eu vou tentar pegar uma shadow dessa para mim, porque eu gostei muito. Sério mesmo, eu gostei muito dessa shadow. Eu vou tentar pegar uma para mim, com os mesmos 20%. Aí fica uma para vocês e uma para mim. Deu ruim, pô. Eu mereço, pô. Eu mereço. Eu gostei demais dessa faquinha segunda. Eu mereço, Sérgio Segurete. Ajuda eu. Eu mereço uma shadowzinha dessa. Uma para a galera e uma para mim. Vai, 20%. 20%, 20%. No! Ok, 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 ok. Então vocês pegaram uma. Eu tenho uma também. Nós dois. O vencedor do sorteio e eu. Nós dois temos a shadowzinha lore. E mano, olha que bizarro. Se eu tivesse feito com 3.1% já teria dado bom. Mano, eu vou em busca hoje de facas lore. Já pegamos mais uma shadow. Agora eu vou tentar uma Huntsman lore. Será que com uns 10% a gente ganha essa Huntsman? Não. Mas eu estou curioso para saber quantos porcento eu teria ganhado. Ah, essa daqui eu não teria ganhado não. Vamos tentar de novo essa Huntsman lore aqui que eu estou querendo, hein? Ou será que eu... Ah, não. Vamos nos 10% mesmo. 10%... Oh! Eu acho que 20% teria dado bom. Tá. Mais 10%. Oh! De novo, mano. Ah, velho. Quer saber de uma coisa? Eu vou logo nessa de 500 dólares. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Provavelmente é uma Factory New. Velho, a gente depositou... Ó, chegou, 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 chegou. Aqui, ó. Ela veio testada em campo. A diferença da minha para a de vocês é que a minha é testada em campo e a de vocês é bem desgastada. Em questão de valor, a minha custa 750 e a de vocês custa 700. Ou seja, 1450 reais e já retiramos o CSGO.net. Dá mais ou menos 275 dólares. A gente depositou 300 dólares. Falta um pouquinho para a gente chegar ainda no Profit. Eu conseguiria chegar nesse Profit facilmente. Porém, isso daqui é uma coisa que eu quero, velho. Eu acho que eu vou na de 23%. Deve ser Minimal Air, tá ligado? É, é. Vou nessa de 23%, velho. Que fé em Deus. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Ah, deu ruim, galera. Infelizmente. Deixa eu ver o Provably Fair disso daqui. É, eu precisava de mais ou menos 46% para ter dado bom. Vou fazer o seguinte. Vou depositar mais 100 dólares para tentar pegar essa faquinha. Porque eu quero muito ela. Cupom careca, mais 100 dólares. Agora eu vou depositar em cartão de crédito. Confirmei aqui no celular. E agora é só esperar dar o aprovado aí na tela. Aprouve, Ed. Aí eu depositei 100. Recebi 140 por causa do cupom careca, tá? Novamente eu vou ali nas facas Lory. Só que agora eu vou tentar essa daqui. E, mano, 127... 33% de chance, velho. Eu vou na mais baratinha mesmo. E pelo menos eu fico no Profit. Foi. Fé em Deus. Para, para, para. Meu Deus do céu. É, mano. Essa Huntsman não quer ser minha. Ela não quer. Não quer de jeito nenhum. Infelizmente eu arrisquei. Hoje não deu tão bom. Eu acabei saindo uns 120 dólares no prejuízo. Porém eu peguei duas facas. Uma para vocês e uma para mim. É isso que importa. Lembrando, sempre brinque aqui no csgol.net com consciência. Nunca entre com mais dinheiro do que você pode perder, ok? Lembre-se que pode dar muito bom, mas também pode dar muito ruim. Então cuidado. Agora vamos ver essas faquinhas aqui dentro do jogo. Olha só que coisa linda. Mano, a faca minha e a faca de vocês está praticamente igual, velho. Oh, velho, olha o float que eu consegui essa faquinha. Um dos melhores floats para uma Field Tested. 0.16. Olha que faca top, mano. Faquinha de ouro, velho. Douradinha, amarela, sei lá. Mano, que faca absurda. Essa é a minha e essa daqui é a de vocês com float 0.42. Bem semelhante às duas. Mano do céu, essa faquinha está simplesmente sensacional. E o mais legal é que eu vou sortear uma igual a essa para vocês. Eu estou feliz por mim e estou feliz por vocês também. Então, meus lindos, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou ir nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui! Tamo junto, vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho